Olá, Jardim 4! Tudo bem com vocês? Tudo bem, meus amores? Hoje estamos aqui para explicar mais uma atividade da nossa apostila integrada. A página que nós vamos trabalhar hoje é a página de número 47, que é o número 4 e o 7. A primeira coisa que você deve fazer no momento que você identificar a folha de ser trabalhada é registrar o seu nome e logo embaixo a data que você está realizando a atividade. E hoje nós trouxemos aqui alguns personagens da nossa apostila. A Beber e o Lulu, a Lidiane e o Beixe. Eles foram, Jardim 4, ao mercado. Olha só! E quando eles foram no mercado, eles foram comprar algumas coisas que eles mais gostam ou que eles estavam precisando na casa deles. Vamos ver? Olha só! A Beber e o Lulu, eles compraram leite e o chocolate em pó. A Lidiane, ela comprou feijão e chocolate. Muito bem! E aí, depois que vocês, que nós identificamos os produtos que cada personagem comprou, nós vamos registrar essas quantidades aqui nesse quadradinho. Por exemplo, aqui, o leite que a Beber e o Lulu compraram, custou o valor de R$ 2,00. Já o Nescau custou o valor de R$ 3,00. Então, nós vamos realizar essa conta, tá? Então, aqui nós realizamos, colocamos o sinalzinho de mais, que significa o sinal de adição, que é quando nós juntamos as quantidades, certo? Então, olha lá! Para nós realizarmos essa atividade aqui, tá? R$ 2,00 mais R$ 3,00, nós vamos utilizar a nossa mãozinha, como vocês realizam aí na casinha de vocês, tá? Então, olha só! Aqui eu tenho R$ 2,00 e aqui eu tenho R$ 3,00. Quantos reais eu fiquei? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, olha que bacana! O leite mais o Nescau dá R$ 5,00. E aí, nós vamos registrar essa quantidade aí no quadradinho. Vocês registram na coxilha de vocês e nós vamos registrar aqui, ó. O valor de, ó, R$ 5,00. Certo? Esse foi o valor da compra que a Bebera e a Nino fez. Aí, Diana e o Jardim 4, elas compraram o feijão e o chocomate. O feijão custou R$ 5,00. Só que nós vamos fazer de um outro modo, uma sugestão para vocês poderem estar utilizando. Além do dedinho, vocês podem desenhar bolinhas, olha só, na sua coxilha. R$ 5,00. Então, nós vamos colocar cinco bolinhas. Contem comigo, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, cinco. E o chocolate custou R$ 1,00. Então, nós vamos desenhar uma bolinha. Olha só. Agora, com a conta de adição, nós vamos contar todos juntos para saber qual foi o valor que Lidiane e o Beste gastou. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eles gastaram R$ 6,00. Então, vamos registrar no quadradinho, olha só. R$ 6,00. Mas, olha só. Esse foi o valor que a Lidiane gastou junto com o Beste. Agora, Jardim 4, presta um pouquinho para o Marci. Nesse lado aqui, ó, da coxila, vocês estão vendo? A Prostir Lidiane e a Pro Marci vai avançar um desafio para vocês. Vocês vão olhar. Lembra do nosso folheiro, da nossa, nosso supermercado? Ó, lembra? Vocês vão olhar e vão escolher dois produtos. Aí, vocês vão desenhar vocês nesse espaço e quais seriam os dois produtos que vocês comprariam no mercado. Lembra? No supermercado do Colégio Nova Geração, do Jardim 4. Tá bom? Aí, vocês vão registrar aqui, ó, o desenho e o produto. Aí, vocês podem fazer também a soma. Pode ser utilizando as bolinhas ou a mãozinha, o dedinho de vocês. Combinado? Muito bem. Espero que vocês aproveitem essa atividade, soltem a imaginação de vocês. E, ó, um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.